Boa noite a todos os colegas da Academia Cearense de Medicina. Malgrado a típica, esta natalina confraternização, mercê dessa peste que nos assola, então, ecoa em todos nós uma alentadora e visceral certeza. Cristo está para nascer. Aliás, ele nasce todos os dias naqueles que eu tenho no coração. Embora as autoridades sanitárias acertadamente nos vetem um relacionamento mais fraterno, mais próximo, nesta época cristã, natalina, nós nos sentimos mais próximos de todos vocês. A destra e fidelis, dizia o organista inglês do século XVIII, vinde fiéis. Adoremos, pois, oremos pelos que ainda morrem de Covid-19, pelos que morrem de fome e sede, e pelos que morreram na lama de Mariana. Está chegando a estrela, estamos na hora da estrela. Cristo nasceu. O Deus menino vem trazendo aí a nossa saúde, a abolição das nossas dívidas e dúvidas, o perdão dos nossos pecados e o pagamento dos nossos precatórios. Está na hora de colhermos a safra da esperança. Feliz Natal para todos e até a próxima oportunidade, pessoalmente, se Deus quiser. Obrigado. Mensagem de Natal Texto de Juarez Leitano E o Natal nos reúne mais uma vez com toda a sua simbologia construída ao longo dos séculos para expressar os motivos humanos da fraternidade. O ano de 2020 surpreendeu-me. Quem mesmo, na mais sombria expectativa pessimista, poderia imaginar um fenômeno que paralisasse o planeta e o obrigasse a se reinventar. E vemos, nesse ano, o pesadelo macabro de assistir uma guerra estranha, terrível e silenciosa que ainda está atingindo milhões de seres humanos. A muitos abatendo de maneira implacável, enfrentamos um inimigo que parece invisível, mas está perto de nós, liquidando pessoas que conhecemos e que queremos bem. O vírus, denominado popularmente de covid-19, que parece ser a encarnação apocalíptica do cão do catecismo. Aquele desenho do catecismo, figurante nos livrinhos com que a perversidade adulta de outrora assustava as crianças. E tudo isso, no momento de proclamada insuficiência do homo sapiens, de arrogância da inteligência humana, quando a civilização esbanjava tecnologia e exibia as mais afroitas conquistas da ciência. Este ano não teremos aquela costumeira árvore feitada de presentes, a guirlanda das boas-vinhas, os sinos anunciadores, o velhinho noel, sorridente e bonachão, o presépio, os animais, o carpinteiro e sua mulher, os reis que vieram de longe, a estrela guia e o menino, essas coisas que a tradição cristã construiu, como pretexto para nos reunir e celebrar o nascimento de Deus, com abraços e presentes, os refúrbios da paz e as cores vivas da felicidade. Caminhamos o ano todo uma noite áspera das ondas, nos torcendo de medo e palmilhando as imensas solidões para chegar até aqui. Como é longa a noite das promessas e triste as canções das espéias. Mesmo assim, como aqueles reis de que falam os relatos, estivemos atrás de uma luz nova, de um novo começo das coisas. O fim do ano é propício à luminosidade da esperança. E como o Pinheiro Verde, olhamos para o alto, no otimismo vertical da poesia, buscando as palavras certas, os símbolos otimistas, as vozes alviçareiras da proclamação. Humanistas, estamos no papel de arautos e é nosso ofício vaticinar o mundo promissor. Pelos campos da vida, o tempo espantado vai deixando para trás os destroços da sua passagem. Gritos de angústia, tropeços cinzentos, sorrisos amarelos, valas comuns lotadas de não mais, maremotos, chão se partindo, água para matar, seca para matar, bombas estraçalhando o mundo, o fogo liquidando as florestas, os animais fugindo à procura de uma nova arca de Noé e a fé radical explodindo adolescentes como recurso último de resistência. E nós, operários da vida, meros caniços agitados pelo velho, velhos meninos produzindo artefatos com pedaços de nuvem, bebendo poligromias, tentando reacender com os dedos luminosos os raios da lora, mas descobrindo o cheiro de pesar que apenas embalamos ogivas com cansona de nina. Nós que ainda percebemos as coisas lindas da vida, os pequenos insetos, o voo das borboletas, os coaxares, o silêncio das pequenas aldeias, as ternuras, o cristal das saudades, o desenho da montanha azul. Nós que ainda somos capazes de ousar os trapézios da sorte, tentando triunfar sobre o abismo, sobre o inferno e a geena, confiados no fervor dos sonhos e na força da paixão. E do estado de paixão arriscar todas as afoitezas, exaurir as derradeiras energias, esfraudando no verde roto das bandeiras as últimas esperanças. Por que ainda conversamos sobre o Natal? Por que estamos, simbolicamente, embora, nos abraçando e nos desejando um ano novo, venturoso e um branco horizonte de paz? Alguns nos olharão como loucos, sonhadores estúpidos, queixotes perdidos, sem rocinantes e dulcineas, tristes nefalibatas de causa esquecida e razão desvalida, cercados de mortos a falar de esperanças. Mas, como disse o outro, aquele João Lennon, que mataram há 40 anos, não estamos sozinhos neste sonho de paz e de vida. Não estamos sozinhos, nunca estivemos. No tempo remoto, na China, Lao Tse e Confúcio afirmaram que a fraternidade era o caminho natural do homem, o único possível da sobrevivência. Na Índia, Buda e Gandhi defenderam a serenidade e a não violência. No século XIII, o menino rico da Itália teve a audácia de ser pobre, o mais pobre dos pobres de Assis. E no tempo de igreja arrogante e devassa, tempo de papas armados e frades gordos, Francisco de Assis foi capaz de ser humilde, caridoso e sóbrio. nos anos 60 do século passado, um velhinho de 80 anos, filho de camponeses, que o colégio dos cardeais indicou para ocupar por pouco tempo, quem sabe, o trono de Pedro, enquanto escolhiam outro, tornou-se um dos maiores papas da história. João XXIII aproximou-se dos judeus e muçulmanos, abraçou os cristãos evangélicos e ortodoxos, dialogou com os dirigentes do mundo, promovendo o encontro de rivais socialistas e capitalistas e publicou encíclicas em favor dos pobres e em defesa da paz. Por esse mesmo tempo, nos Estados Unidos, quando eles viviam o ápice do segregacionismo, o pastor batista defendeu a igualdade racial através da não violência, e fez a mais ampla campanha da América pelos direitos civis e a morte de Martin Luther King pelas balas da intolerância racista em 1968, continua a clamar contra o racismo, uma praga vigorante que o mundo não conseguiu substituir pela inteligência do amor. Por isso, malgrado a soturna travessia da dor que nesta hora do século palmilhamos, armemos a nossa árvore de Natal, o pinheiro verde do amor, colhido nas razões sublimes da alma humana, na ideologia da ética altaneira, no campo fértil da paixão. Sobre esta árvore colocaremos os pomos vermelhos de nossa amizade, construída na identidade e na lógica do bem. Nela penduraremos na nossa árvore os nossos sonhos, louça e liturgia dos desejos, labirintos de dúvidas e anseios, arpas do bem-me-quer, cinzas e escombros de audácias, horas molhadas de dor, mãos e vozes encantadas pelos mistérios dos caminhos, as asas da memória e o choro das guitarras, o sudaro do medo e este fogo guloso da esperança que nos alumia e que nos encandeia. Moremos também sobre a árvore, sobre aquela árvore, sobre a nossa árvore, a bala que não disparou, a voz que calou o insulto, a granada que não explodiu, o menino nordestino que escapou da inanição, uma gaiola aberta de onde os pássaros partiram, uma mão estendida e cheia de sentimento e a garrafa que chegou à praia com o bilhete do náufrago, dizendo que, apesar de tudo, sobreviveremos como espécie de raça inteligente. E lá no topo da árvore, um pote cheio de projetos e pesquisas e uma vacina eficaz e definitiva que imunize o mundo contra o vírus maldito e, junto, inocule em cada coração o amor fraterno e o grave sentimento. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Legenda por Sônia Ruberti